Oe, 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 oe Meu trajeto é o Wolfgang Vai e volta que boomerang Só não mexe com a minha gangue Oe, 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 oe Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Já tentei na vida ser alguém que queria seu bem Mas não importa o que você tem Você não ligaria pra um zé ninguém Todos meus sentimentos são coisa de momentos Onde há acontecimentos que eu tenho Ela não tem são conhecimentos No Twitter são 800 No Instagram são 900 Ela babou com meus engajamentos Engajamentos, engajamentos, engajamentos Coração igual Ace Black Roledatório fumando back Ligando pra você produzindo track E também Fazendo money do jeito que ela gosta Fica em hornet do jeito que ela gosta Ela sente e rebola do jeito que só eu gosto Oh, é, é, oh, é Oh, é, é, oh, é Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Eles chamam o meu trap No pseudo literatura Sonhos alcançam as alturas Massimo cai-me atrás da minha Porsche Cinco viaturas Eu conto como literatura Baixando somente zero grau na temperatura Minha vida sempre foi uma aventura Fazendo arte pintura de rua Conhecido como sem cultura É estilo Neymar fazendo dinheiro Sabem que isso é pique artilheiro Sei que isso não é roubo de dinheiro Ganhando o que é nosso por direito Transformando a capital em um boteiro Eles acham que manda quem tem direito Decidindo tudo estilo prefeito Já reverência o conceito Dinheiro sujeu já rejeitou Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Rolê de Porsche também Mustang Não tem noção de como é o Bang Bem e mal como ninguém Trap explodindo que Big Bang Música 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 Música